Trabalho? Trabalho significa desafio. Trabalho para mim é realização. Trabalho para mim é dignidade. Acolhimento. Evolução. Trabalhar na FECAF significa construir sonhos. Ou melhor, o seu sonho. E você já está trabalhando todos os dias para chegar lá. O meu trabalho é a porta de entrada para que o aluno viva a experiência universitária. Meu trabalho é importante para que o aluno EAD tenha o conteúdo disponível na plataforma. Meu trabalho é importante para gerar uma comunicação e uma conexão melhor entre a FECAF e você que está assistindo esse vídeo. Nós trabalhamos todos os dias para fazer milhares de carreiras acontecerem. E a carreira que você está construindo com a gente será importante para muitas pessoas. Na FECAF você luta, se dedique e estuda. Não só para ter um trabalho, mas ter o trabalho. Seu sonho, nossa meta.